Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E mano, como é bom você poder andar assim, respirar, entendeu? De boa, esse ar, sem se preocupar, sem ficar com medo de chegar alguém de carro e te matar, mano Porque do jeito que estavam as coisas até esses dias, galera, eu não tinha coragem, mano Vocês podiam ver que a minha vida só estava lá, mano, pedindo ajuda, entendeu? Para aquele traficante, aqueles amigos deles lá, o cara está louco, velho O cara me roubou, entendeu? Estragou meu carro e tudo mais Mas pelo menos consegui vigar a morte do João Marcos, galera Eu ainda não voltei para a oficina, entendeu? Não voltei a trabalhar porque o Rafa está viajando, galera E sozinho eu não pretendo voltar, entendeu? Eu vou esperar o Rafa chegar de viagem para a gente estar voltando com os trabalhos ali na oficina, entendeu? Eu estou aqui com essa CGzinha aqui, né, mano? A FAM 125 com o motor da Falco, né? 400 cilindradas que eu tinha modificado para aquele moleque lá aquela vez E a mãe dele não deixou ele ficar, que arrumou mó confusão Partiu para cima de mim querendo me bater e tudo mais Aí eu acabei ficando com a moto para pagar a dívida, beleza? Estou andando com ela, galera, que eu estou meio cismado de andar com o carro, mano Sei lá Estou com medo da polícia reconhecer por causa do que aconteceu e tudo mais Eu estou indo ali para a oficina agora, mano Porque o Leandro me ligou, galera Tipo, procurando, né, mano? Notícias porque eu tinha sumido e tudo mais, algo do tipo Aí eu marquei com ele de se encontrar aqui na oficina E daqui a gente ia dar um rolê Não sei onde é que a gente vai Só sei que a gente vai dar um rolê, beleza? Desde já eu já gostaria de pedir a vocês aí Para estar deixando aquele like, mano E se é a sua primeira vez aqui no canal Seja muito bem-vindo aí Já se inscreve, beleza? Para sempre que sair vídeo novo você receber a notificação Ative o sininho aí que sempre que sair vídeo novo aí Sim você vai receber a notificação Com o sininho ativado, beleza? Cadê, mano? Eu tinha marcado de me encontrar com ele aqui na oficina, galera Tem uma moto ali, mano Olha lá, tem um cara lá Acho que é ele, galera E eu acho que é ele, mano Mano, olha para você ver, velho Acostumado a chegar aqui A oficina abriu O João Marco já está aí Opa! Beleza, mano? E aí, meu? Tranquilão? Só alegria? É, mais ou menos, né, cara? Quanto tempo, viu? Faz isso Faz uma cara aqui Esses dias atrás eu vim aqui Estava a Kani aí e tal Ela veio aqui? Contou mais ou menos do que aconteceu aí, velho Falei, puta Eu precisava trocar ideia contigo Para ver como é que você está aí, né, velho Agora eu já melhorei bastante, né, velho Só que eu estava envolvido em uns problemas aí Se ligou? Sim, sim Mas agora já está tudo ok Já passou, já acabou a maioria, mano Aí eu estou mais de boa, entendeu? Mas e tu? O que você está arrumando? Está trabalhando muito? Ah, trabalhando bastante, né, cara? Ah, tá Graças a Deus está indo bem Crescendo bem lá, então Está tranquilo Ainda bem que eu falei Vou dar um pulo lá Vamos ver, trocar ideia com o RD lá Ver como é que ele está Sim, sim, cara O Rafa está viajando também Você já voltou a trabalhar aí já? Não voltei não, cara Sei lá Não estou preparado para voltar, entendeu, cara? Não estou É, não, então Mas, assim, se você quiser continuar pegando trampo Essas coisas para não deixar os clientes na mão Você manda lá para a oficina, lá, pô A gente faz lá e você entrega, entendeu? É, bem pensado, cara Boa ideia Só para a galera não ficar, né, pô Precisado, né? Está aparecendo bastante Eu, tipo, estou voando e deu com a cabeça Nenhum do mundo Eu não estava lembrando disso Mas boa ideia, cara Agora eu vou te passar Pode mandar para lá, né? Olha para tu ver como é que eu estou, cara Eu estou gravando aqui Nem te pedi para tu mandar um salve Manda um salve aí para a galera Nossa câmera, você vê quando o cara é bobo E é foda A câmera do bicho é minúscula Eu nem vi que você estava com a câmera aí Eu troquei, velho E a qualidade é bem melhor Tanto da câmera Galera O link do canal do Leandro, galera Também está aí na descrição, beleza? O primeiro link aí, ó LSR Gamer Para você que ainda não conhece Vale a pena você estar lá e se inscrevendo, mano Estamos na reta final aí, né? Praticamente chegando aí aos 100 mil inscritos Vamos lá dar uma força e se inscrever em peso, beleza? Vai no último vídeo lá e coloca a hashtag VimPeloRD Que aí eu vou estar dando uma passada lá e conferindo quem foi mesmo Fechou? Sou de bola Sou de bola, mano E essa CGzinha aí? Cara, essa daqui, ó Olha o motorzão dela Tem um motor estranho aí, hein, cara? É um motor de 400 cilindrado da Falcon Caralho, velho Tem que tomar cuidado para não voar, né, velho? 400 cilindrado nesse quadrinho minúsculo aí, né? Pois é, ela é capaz de ativo Ela treme muito quando começa a acelerar Você ligou, Leandro? Começa, tipo, querer... Você que montou? Sim, sim, é porque... Tipo, na verdade, essa moto era para um moleque Que mora lá perto... Lá na cidade mesmo, entendeu? Sim, sim Só que aí, na hora de entregar A mãe dele não deixou ele ficar com a moto Entendeu? Porque ele tinha 17 anos e tudo mais Eu falei, moça, mas aí o meu serviço Eu tenho que receber por ele Falei, nada, o problema é seu Eu não mandei você fazer nada sem me avisar Falei, não, então eu vou fazer sim Eu vou ficar com a moto, entendeu? Ai, pronto Caramba, mas você conseguiu legalizar direitinho? Tá no documento, tá certinho? É É, isso aí ainda não, né, Leandro? Ele ia ficar picado, né, velho? Esse cara não ia deixar Olha pra tu ver, velho Eu entro aqui, ó Dá até uma saudade, viu, cara? É, é Foda, mano Vai ter um pouquinho sentido também, mano Quantas vezes eu vim aqui pegar peça Algumas coisas com ele aqui Foi, velho E ele só ficava nesse canto aqui Mexendo nesse motor ali, velho Puta que pariu Moleano, mas o trem foi sinistro demais, velho Turbinei o fuscão do cara Deixei o fuscão mó show, tá ligado? Aí, na hora de entregar o fuscão O cara não falou que tava sem dinheiro Falei, não, meu senhor Não posso deixar Não pode, né, cara? Você sabe como é que é? É Não deixei o carro lá Aí, de noite, velho O cara veio aqui buscar o carro dele Tipo, ele veio pra matar eu e o Rafa Só que a gente conseguiu correr, entendeu? João Marcos tava de costas Ficou pra trás Ele foi lá e largou o dedo no João Marcos Só que o cara Mas conseguiu pegar o cara Deu dar tudo no jeito Sim, sim O cara já foi até pedir desculpa pro João Marcos Lá no outro mundo já também É, eu fiquei sabendo que você Deu um cola lá com o LP Com o Chapax Os caras lá, né? A gente foi lá Nossa, o Chapax Mas o LP Deu uma força e tanto Mas eu tive que entrar em contato Com outro traficante aí, velho Um tal de caveirudo, se eu não me engano Eita, porra Mas aí, Leandro Onde você tá pensando em ir, mano? Não, tem o tal Vamos dar um olê lá, pô Lá em Paletobé E sai um pouco da cidade Tu tá morando lá ainda? Tô, tô morando lá ainda, cara Não, então fez o que tá Então vamos pra lá Não, chego lá Vamos lá dar uma Respirar um pouco de Do ar do interior Bom, que a galera já tem um motovlog aí, ó É, aí Ah, deixa eu te entregar uma parada aí, ó Isso que tava até esquecendo Eu sabia que tu ia querer Toma aqui, ó Esse daí, ó É o comunicador que eu e o Rafa A gente usa aqui, entendeu? Quando a gente vai sair Cada um em um veículo, Leandro Sim, sim, não, beleza Aí a gente usa esses aí, entendeu? Só que como ele viajou Eu tô com os dois, beleza? Pode crer, então Bora lá Vambora, mano Esse é bom pra caramba, velho Melhor do que aquela Miséria do Skype Que fica chiando Que é uma beleza Verdade, hein, mano É bem pequenininha, né, cara? Sim, sim Parece um ponto eletrônico mesmo Show de bola E é confortável pra caramba Mas e aí? As coisas lá no oficine Tá indo bem, cara? Tá bem, cara Graças a Deus Tô... Tá crescendo lá A gente tá bem equipadinho lá já Qualquer hora dá uma passada lá, caralho Sim, sim Eu... Cara, eu tô precisando... Tô com um pinguinche Tô com uma empilhadeirinha lá A gente tá... Tá até com a empilhadeira? Tem, tô com a empilhadeirinha lá também Caraca, eu te sinto Tá só evoluindo, hein? É... Mas tem que fazer isso mesmo Eu tenho que parar Porque eu tenho que... O dinheiro que eu pego eu guardo Eu guardo Só troco a peça se a peça estragar Eita, mãe Tem que parar com isso, velho Tá louco? Não, não Lá tá certinho, velho E a empilhadeira é mais porque eu tô... Eu fechei uma parceria com a Polpower Nossa, o cara capotou Caraca Nossa, é que tá bem? Eita, parece que tá bem Saiu do carro Peraí, deixa eu só ligar aqui, pô Ele tá vazado ainda, ó Deixa eu só ligar aqui Pra eu acionar o bombeiro Tu consegue ligar aí? Deixa eu olhar se não tem mais ninguém aqui Caramba, velho Nossa, cara Ele foi embora? Ele foi embora Ele saiu do carro e foi embora Ixi, velho Será que não é roubado essa porra, não? Será? Que tá fugindo, alguma coisa assim? Peraí que eu vou... Não, vou só ligar e vamos embora Beleza Porque senão vai dar até problema pra gente, né? Aí Caraca Da localização aqui, beleza Bora lá Que coisa estranha Deixa eu pegar esse capacete aqui Aí Aí se fosse dele ele não tinha saído correndo não Eu também acho, Leandro Que se fosse dele ele não ia deixar o próprio carro pra trás assim, não Entendeu? Ele, né? Aí, pode ir Caraca, eu entendo, hein, mano Pode ir Bora lá Mano do céu, tá louco Tu parou daqui naquelas paradas lá de leilão, essas coisas assim? Não, não, continuo Só que agora eu tô atendendo, né? Os carros que chegam lá O pessoal que chega da rodovia Eu fechei o contrato com a prefeitura lá Por causa do guincho, né? Caraca, que show, mano Eu atendo, é Daí eu atendo a região ali Aquela rodovia de Paletobê Tudo eu que atendo ali, né? Então, vir e mexe Tem uns pedidos lá Da galera que tá Para na rodovia, né? Entendi Mas tá indo Graças a Deus A gente tá Tá com Não, então tá Com o support lá Eu tinha conhecido uma Pessoa, Leandro Entendeu? Tipo, ela trabalha Fazendo leilões, cara Sim Nossa, gente boa pra caramba Tinha até saído com ela uma vez Só que Depois que deu esse problema aí, cara Tipo, fui lá Conversei com ela Falei que não ia dar pra gente Encontrar tão cedo Que eu ia ter que resolver isso aí E não era Era até perigoso Ela ficar perto de mim, entendeu? Aí ela entendeu de boa E a gente se afastou Mas depois eu vou ver Se eu encontro ela de novo Ah, mas se ela mexe com um leilão Quem que será que é? Porque eu vendi Eu tinha um Fusca Sim Não sei se você chegou Lembra aquele Fusquinha verde, meu? Fusquinha Ah, lembro sim Lembro sim Eu vendi pra uma moça Que mexia com o leilão, cara Ela trabalhava lá na cidade Qual era o nome dela? É Suyane Ah Essa mesmo Essa aí? Essa mesmo Nossa Ela é gente boa, né? Gente boa, cara Ela deve estar com o meu Fusca até hoje Ela falou que não ia ver Ela ia levar só pra exposição E tudo mais Pra ver se conseguiu uns prêmios e tal Mas que eu falei pra ela Não, um dia eu vou comprar esse Fusca de volta Ela falou Não, você é tudo bem Você vai pagar duas vezes o valor dele Mas eu venho com você de volta Nossa senhora Pera que esse dia Esses últimos dias Que eu conversei com ela Ela tava de veloce Ah, não Na época lá Ela tinha dinheiro Ixi Eu conheci Então, pra você ter ideia Quando eu levei lá Ela pagou muito bem no Fusca Entendeu? É Pagou, deu um valor bom nele Mas ela tinha uma oficina Bem grandona lá e tal Era bem Sim, sim Era bem razoável assim de vida Bem E bem Ela tem um apartamento na cidade E tem mais a casa dela Tipo, na saída da cidade Entendeu? Sim, sim Então Na época ela Eu percebi também Que ela tinha Ela tinha bastante posse Pois é Pois é E ela Caraca, mano Encantei, tá Leandro? É muito gente boa E tudo mais Ela falou Não, se precisar Você pode falar Eu falei Não Sei que se precisar Você pode falar Igual Pega um veículo Sei lá Todo arregaçado Você precisar de arrumar ele Tu me fala Que aí a gente faz Até uma parceria Que seria bom pra mim Seria bom pra ela, né? Tu vai pegar essa direita Aqui do pier mesmo Ou vai direto? Pode pegar a direita Vamos É Segue aí Vamos cair nessa primeira direita aqui Tranquilo então Pega a sinaleira ali embaixo Já é Aí galera Caraca, mano Aqui a gente já Pra direita pode virar, né? Eu fico sempre tismado Amarelou Que vermelho Mas ninguém viu Ninguém vê Ah não Interiorzinho aqui Vou ficar cegado Que Cara Eu paro muito Quando tem Faixa de pedestre Mas aqui a maioria deles Não tem Então é Sim, sim Falou que é sinal vermelho Cara Eu fico sei lá Fico com medo Entendeu? Que É muito radar Pelo menos na cidade Sim Aqui eu não sei Ah não Na cidade não tem jeito Ali na cidade Eu já cansei de ganhar multa Por causa de semáforo Cara Mas é a maioria das vezes Que eu saio de casa atrasado Aí não dá pra me parar Se ligou? Mas tá louco É Aqui tá pegando tudo verde Aí que beleza Aqui tá amarelando ali Olha que bonitinho Nossa Pegamos um finalzinho de tarde Show Aqui não é? Olha esse por do sol Eu vou deixar pra ir embora De noite mesmo Eu vou passar Tipo Pela Passar nessa rua de baixo Que é nessa de baixo Aqui mesmo Pra esquerda Que tem um negocinho de frango Tem O famoso frango É nessa rua mesmo Só descer reto ali Vai ser lá mesmo Que eu vou passar Nossa Eu almoço todo dia ali Não consigo não Tá louco É gostoso demais Nossa É bom demais Tô na uma fome Que só Deus Mas e aí Que que tu tá mandando Tem nada pra esse final de semana Não cara Mano Pensa num cara Que tá de cabeça quente Então pô A gente precisava Reunir a galera aí De novo Faz tempo já Que a gente não Não faz um rolê aí Sim sim Caraca Caraca Isso aqui tá feio Prefeitura não vai arrumar Isso aqui não É esse Ele é legal Pra gente sair Dali de Tem um cara Que aluga Barco Lancha E tal E ele entrega Nesse pier aqui Sabe Mentira Mas tá bem Tá bem Isoto Fazia um tempinho Tá bem isoto Tá sujo Entendeu Isso Só ir na porta Da prefeitura Eita mano Olha aqui Até perigoso Ficar pisando nisso Olha que Caraca Tá bem Tá caidão Cuidado aí Caraca Tá louco O povo brinca demais O prefeitura só gosta De roubar dinheiro Né mano Então mano Fazia tempo Que eu não vim aqui Achei que tava melhorzinho Mas tá louco Então mas vê que os meninos Será que os meninos Tá de boa esse final de semana aí A gente podia fazer um rolê Pegar um assim Fazer um encontro de carro A gente sempre vai de moto Ou sobe morro Ou faz isso Ou faz aquilo Caraca Podia marcar um estacionamento aí Alugar um estacionamento De alguma loja De algum supermercado E a gente tentar fazer Um encontro da galera lá Pô Sim 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 Eu sei lá cara Acho que pra reunir A galera toda Assim entendeu Acho meio difícil Só que vamos tentar É pô Você liga pra uma metade Eu vejo com a outra metade A gente faz um Dá pra Dá pra fazer Mas deixa eu te perguntar Aquele encontro de carro Que tinha Não sei se era todo sábado Todo domingo Tu lembra Lá na exposição Sim Eu lembro Eu não sei se tá tendo também Cara Faz tempo Sei lá cara Vamos procurar saber Entendeu Que a gente O que que tu acha Da gente colar lá Não é tipo Cada um com carro Sim sim Vamos sim pô Eu sei que a gente Poderia até Fazer o seguinte Sim Marcar um encontro Com a galera Nesse 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 lugar lá Ou então Tem Direto agora Tá tendo Leilão E lá tem carro Pra caramba Lá a galera Já pode se encontrar Os estacionamentos É gigante Sabe E fica bastante carro A gente até aproveita Se achar alguma coisa Boa lá Bacana Pra gente Fazer um projeto Legal aí Já tá lá mesmo Já pega Já compra E a gente já aproveita E já leva a galera junto Não Então fechou então Leandro Vamos ver se a gente Já adianta Esse final de semana E vamos fazer Um encontro de carro Aí saiu do encontro A gente vai Faz uma carreata Entendeu Vai todo mundo Pro rolê Com o somzão ligado Vai ficar show Aí sim De bola Não Então fechou Vamos fazer isso mesmo Tu vai trabalhar Esse final de semana Até que Não Eu vou Já vou até separar Eu vou Só até sexta-feira Sabadão Já é só para A gente tá no opalão Tá tranquilo então Vai ter um encontro de carro Vai ter um encontro de carro Beleza Nossa É bom que eu esfriar a mente Esquece um pouco Dos problemas Divertir um pouco Eu tenho um outro lugar Também Um cara deixou o cartão Lá na oficina Nesses dias Eu lembro Que você já Lembra a última vez Que a gente fez Um rolê de caminhonete Rolê de caminhonete É cara A gente fez um rolêzão Subindo o shield aqui Umas caminhonetes Que você alugou Sei lá De quem lá Ah lembro sim Lembrei Então pô O cara chegou aqui Na minha oficina E deixou um cartão aí Ele tem uma loja Especializada em off-road Ele tem caminhonete Mano Ele tem Frontier Tem Ranger Tem Hilux Mano Tudo que é caminhonete Ele tem aquela Raptor A coisa mais linda do mundo Meu Deus Ele falou assim Que aluga pro dia inteiro Tanto caminhonete Quanto moto Super esportiva Aquelas BMW A loja do cara É só mexe com isso Tá ligado E a gente pode estar lá Eu falei pra ele Não deixa os cartões aí Que eu tenho bastante amigo aí Passa pra todo mundo E a gente pode estar Marcando também Pô Vai cada um Uma caminhonete diferente Do modelo da hora Pra lá esconde lá na hora Entendeu Mas aí Vamos fazer Nós vamos fazer Um encontro de carro Rebaixado Ou de carro com som Ou dos dois Não Quem tiver com som Leva Bom que já faz Um bailezinho E de boa A gente já compra Alguma coisa Pra gente ir pra uma carne Pra gente queimar Lá E já era Tá ligado Leandro Vamos fazer assim então Mano Eu já ia passar por ali Tu falou que também Come direto lá Vamos lá Naquele negócio de frango Então Agora já tá lá Já tá escurecendo Mas porra Eu fiquei decepcionado Com o Pier Aqui mano Achei que Nossa vai tá Toda estragada Nenhuma luz Pô pensou se tivesse Daorinha aqui mano Dá até pra gente Fazer uma parada aqui ó Um churrasco Pois é Fazer um churrascão Curtir na praia Já tá uma pescada ali ó Pô mas depois Vamos fazer Chamar a galera também Pra curtir uma praia aí mano Fazer um churrasco Na praia e tudo mais Dá pra fazer Nossa agora mano Sábado e domingo Eu praticamente Eu praticamente não mexo com nada mais Entendeu Cara ó Tranquilo então Tranquilo então Tá aí o primeiro link aí na descrição Vamos lá Você que ainda não é inscrito Mano E se inscreve Pra tá fortalecendo Pra gente tá chegando aí Aos 100 mil inscritos lá Fechou? Mano salve aí mano Salve aí galera Muito obrigado aí Por quem assistiu até aqui E vamos que vamos mano Só vamos mano Final de semana agora é nóis Fechou galera Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui